E aí, estão de boa? Mais um vídeo aqui no canal, como já é tradição às terças-feiras. Então, antes do vídeo começar, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o like, curtir, comentar e mandar para os amigos. E, enfim, é isso. Recado curto. Vamos para o vídeo. As coisas estão muito gourmetizadas, né? Muito gourmetizadas. É barbearia gourmet, é brigadeiro gourmet, é pipoca gourmet. Tem umas lojas vendendo pipoca e dão uma pinça para você pegar a pipoca para você não sujar o dedo. Ah, enfia o dedo no meu rabo, né? Não, para. Que porra de pipoca gourmet. E hoje eu descobri que a gourmetização, ela ultrapassou todo o limite do aceitável. Todo o limite. Porque hoje eu descobri que na minha TV a cabo tem um canal chamado Dog TV. Vocês conhecem essa porra desse Dog TV? Conhece? Para você que não entendeu, porque você não tem ensino fundamental, a Dog TV, ela é uma TV voltada exclusivamente para cachorro. Que canal de filho da puta. Na hora eu liguei na Vivo e falei, ó, eu não vou pagar essa porra, não. Não vou. A moça falou, ah, mas isso aí já está dentro do teu pacote. Eu falei, então você abre o pacote e tira lá de dentro. Não vou pagar essa merda. Não, passou do ponto, passou do ponto. Canal exclusivo para cachorro. O que aconteceu com a máquina de frango? Será que era analógico? Eles desligaram o sinal agora? Não, Dog TV, que bagulho merda do caralho. Canal só para cachorro, bicho. Não, e pior que o meu cachorro está viciado agora, né? Não quer mais brincar, não quer mais comer, não quer mais estudar. Agora é só a Dog TV. Agora é o dia todo na frente da Dog TV. O programa favorito dele é o Encontro com a Fátima São Bernardes. Não, e pior que a Dog TV é foda, que me deixa numa situação precária, porque a Dog TV só mostra umas imagens bonitas. Uns descampadão, assim, uns campos floridos. E eu moro no Bresser, né? Meu cachorro só fica me olhando e fala, e aí? Foda-se ele também. Porque ele não sabe que... Não, ele não sabe. TV raiz para cachorro, a gente sabe qual que é, que é a TV Colosso. Essa é a TV raiz, é a TV boa, que cachorro aprendia alguma coisa. Hoje em dia, os cachorros só ficam aí, daqui a pouco estão fumando maconha, estão se drogando pela rua. E o cachorro, um tempo atrás, ele comeu meu sofá, né? Aí esse dia ele estava puto comigo, que não tinha lugar para ele sentar para ver a Dog TV. Aí eu falei, ah, parece que o jogo virou agora, não é mesmo? Show desgraçado. Porque a gourmetização, ela já atingiu o mercado de produto para pet, em geral, para cachorro, né? Porque vocês sabem, esse dia eu estava na Cobás e aí eu fui pegar uma bolinha, um ossinho para ele. Na hora que eu cheguei no caixa, 80 a pau. Falei, não, moço, o Playstation eu não vou levar, não. Vou. Não, que porra, 80 a conto? Uma bolinha, um ossinho? Não, vocês estão malucos. Eu nunca ganhei um presente de 80 a conto. Se eu compro essa porra, eu que vou ficar brincando com essa merda, com esse brinquedo. É melhor jogar o cachorro fora e criar os brinquedos. Não, nem fudendo, me respeita. Aí eu cheguei em casa com a bolinha e com o ossinho. Aí ele cheirou, cheirou e largou. Falei, não, você vai brincar. Estava jogando uma bolinha na cara dele. Falei, você vai brincar? Vai, claro que você vai brincar. Não, cheirou o ossinho lá, a bolinha largou. Agora dá uma garrafa pet na mão do meu cachorro pra você ver. Porque ele passa dias brincando, dias entretido, dias. E quer pagar de dog TV ainda ele agora. Pagando de enzinho. Daqui a pouco ele me pede pra comprar uma camisa polo pra ele. Ah, cachorro desgraçado do caralho. Agora ele fica assistindo dog TV com a garrafa pet e eu petecando a bolinha e mordendo o ossinho. Essa é a minha casa agora. Tchau, tchau.